Tá bom Tão melhor que todos os outros Eu peguei o melhor coco Juntar todos os cocos e entregá-los me deixou cansar Eu continuo uma soneca Peguei o melhor coco Essa aqui é a melhor água de coco de todas O que aconteceu com o prefeito randiger? Oi, oi, oi Esse é o prefeito randiger, bebê? Eu devo admitir Até que ele é burro Que lindo Desculpa, bebê A água de coco acabou Isso tá errado Para, por favor, por favor Eu preciso de ajuda